Boudi do Arrocha, brega total Ao te beijar sinto no coração, o pulsar da mais cura paixão Porém, tenho medo que tua beleza de rosa se transforme num espinho Quase morro só em pensar em perder teu carinho Tenho medo que esta paixão seja uma ilusão sem fim Tenho medo que não sejas a flor do meu triste jardim Boudi do Arrocha, o som que apaixona Eis a beleza da rosa, uma das flores mais formosas Tu és a flor do meu lindo jardim E eu a quero só para mim Uh, teu suave perfume Às vezes causa-me ciúme Ao te beijar sinto no coração, o pulsar da mais cura paixão Porém, tenho medo que tua beleza de rosa se transforme num espinho Quase morro só em pensar em perder teu carinho Tenho medo que esta paixão seja uma ilusão sem fim Tenho medo que esta paixão seja uma ilusão sem fim Tenho medo que não sejas a flor do meu triste jardim 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 Esbanjando o seu amor Por cabarese Por cabarets e casinos Perdido estás pra sempre Mas a culpa Mas a culpa foi tua Deixaste de ser mãe Para ser mulher da rua Mas se um dia voltares Não te darei o meu carinho O seu amor é falso Prefiro viver sozinho Mas se um dia voltares Não te darei o meu carinho O seu amor é falso Prefiro viver sozinho Passam noites, passam dias Só não passa esse amor Madrugadas tão vazias E eu aqui com a minha dor Sonho e acordo sozinho Me faz tanta falta o teu carinho Vivo sem vida Sem destino Sem destino Baby, baby, baby Sou, sou e choro Baby, baby, baby Oh, baby, te adoro Baby, baby, baby Sem você eu morro Baby, baby, baby Socorro Golde do arrocha O som que apaixona Passam noites, passam noites Passam noites, passam dias Só não passa esse amor Madrugadas tão vazias Madrugadas tão vazias Sem destino Sem destino Sem destino Socorro 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 Toda noite Toda noite Se foram dormir E a cama da noite E a cama da noite Demais E não consigo me lembrar Se quer Se quer Qual é o nome daquela mulher A flor A flor da noite A flor da noite Na boate Se foram dormir E foram dormir E a cama da noite E a cama da noite Eu bebo Eu bebo Eu bebi demais E não consigo me lembrar Se quer Qual é o nome daquela mulher A flor da noite Na boate Azul Saindo em que jeito Se descer o rumo Para onde for Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebo Eu bebi demais E não consigo me lembrar Se quer Qual é o nome daquela mulher A flor da noite Na boate Azul Bom de Tua Rocha Brega Total Não falei o nome dela Perto de mim Não falei porque Senão Eu bebo de novo Tornei meu ébrio Por um falso amor Que me arrasta pro fim Todos me condenam Por viver assim Mas eu não escuto Conversas do povo Somente eu sei A dor amarga Que eu estou passando Enquanto eu vou Minha cruz carregando Ninguém aparece Pra chorar por mim Se aquele que me condena Tivesse agora Agora O amor de sua vida Nos braços de outro Seria o bebo a mais Do mundo a vagar Jamais pensaria em me condenar E estaria assim como eu Quase louco Se aquele que me condena Tivesse agora Agora O amor de sua vida Nos braços de outro Seria o bebo a mais Do mundo a vagar Jamais pensaria em me condenar E estaria assim como eu Quase louco A rocha A casa que a gente morava Continua a mesma A cama que a gente dormia Ainda está vazia E eu aqui tomando todas Que eu tenho direito Quem sabe uma pinga boa Quem sabe uma pinga boa Arranque essa dor Que ainda está no meu peito Mulher sem você não voltar Eu vou morar no cabaré Porque aqui estou sofrendo Porque aqui estou sofrendo Só vivo bebendo E ninguém me quer Não vai ser fácil minha vida De ser chamado cachorrão Pois para mim nada importa Já que eu não tenho o seu coração É triste viver desse jeito Mas estou vivendo Eu tive um amor perfeito E acabei perdendo E eu aqui tomando todas Que eu tenho direito Quem sabe uma pinga boa Arranque essa dor Que ainda está no meu peito Mulher se você não voltar Eu vou morar no cabaré Porque aqui estou sofrendo Só vivo bebendo E ninguém me quer Não vai ser fácil a minha vida E ser chamado cachorrão E ser chamado cachorrão Pois para mim nada importa Já que eu não tenho o seu coração Mulher se você não voltar Eu vou morar no cabaré Porque aqui estou sofrendo Porque aqui estou sofrendo Sou vivo bebendo E ninguém me quer Não vai ser fácil a minha vida E ser chamado cachorrão Pois para mim nada importa Porque eu não tenho o seu coração O seu coração Ela me disse que era eu Que ela queria E toda vez que me beijava Enlouquecia Ela também gosta de mim E me procura Em seus abraços encontrei Tanta ternura Tem 5 Calocorua Meu amigo Vamos jogar É tudo É tudo É tudo É pra você Pra mim E pra ninguém mais Carocoroa, meu amigo Vamos jogar Chega mais Edu Deixa comigo meu parceiro Fábio Marques Bonde do Arrocha O som que apaixona Ela é mais do que o gol Vou ficar louco Não sei viver sem ser com ela Nem eu tampouco Carocoroa, meu amigo Vamos jogar É tudo, nada precisamos decidir É pra você ou para mim E pra ninguém mais Carocoroa, meu amigo Vamos jogar Bonde do Arrocha Brega Total Garçom, olhe no espelho A dama de vermelho Que vai se levantar Note que até a orquestra Fica toda em festa Quando ela sai para dançar Esta dama já me pertenceu E o culpado fui eu Da separação Hoje choro de ciúme Ciúme até do perfume Que ela deixa no salão Garçom, amigo Apaga a luz Apaga a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa Hoje eu vou embriagar-me Quero dormir para não ver Outro homem lhe abraçar Garçom, olhe no espelho A dama de vermelho Que vai se levantar Note que até a orquestra Fica toda em festa Quando ela sai para dançar Esta dama já me pertenceu E o culpado fui eu Da separação Hoje choro de ciúme Ciúme até do perfume Que ela deixa no salão Garçom, amigo Apaga a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa Hoje eu vou embriagar-me Quero dormir para não ver Outro homem lhe abraçar Um garçom, amigo Apaga a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa Hoje eu vou embriagar-me Quero dormir para não ver Outro homem lhe abraçar Bom de Tua Rocha Brega Total Nada Mais importa agora Você foi embora E eu fiquei tão só Sigo Sem saber meu rumo Eu não me acostumo Sem você aqui De que vale ter tudo na vida De que vale a beleza da flor Se eu não tenho mais teu carinho Se eu não sinto mais teu carinho De que vale ter tudo na vida De que vale a beleza da flor Se eu não tenho mais teu carinho Se eu não sinto mais teu carinho Hoje Eu estou tão livre Posso Amar a quem quiser Mas Nada me interessa Mesmo que ofereça O mundo aos meus pés De que vale ter tudo na vida De que vale a beleza da flor Se eu não tenho mais teu carinho Se eu não sinto mais teu calor De que vale ter tudo na vida De que vale a beleza da flor Se eu não tenho mais teu carinho Se eu não sinto mais teu calor Onde tua rocha, o som que apaixona Sei que outro alguém te ama Pensa que você já me esqueceu Mas, ao senti-lo perto Tudo é tão deserto Você pensa em mim De que vale ter tudo na vida De que vale a beleza da flor Se eu não tenho mais teu carinho Se eu não sinto mais teu calor De que vale ter tudo na vida De que vale a beleza da flor Se eu não tenho mais teu carinho Se eu não sinto mais teu calor Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de abrir o jogo Nosso amor está indo logo abaixo Se deixar virar relaxo Temporal apaga o fogo Por que você não olha nos meus olhos Teu beijo não tem o mesmo sabor O teu carinho não me faz dormir Nem sua quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar me diz que já comeu Não vê novelas e nem liga o som Diz que não tem nada bom Que satisfaça o ego seu Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo Que em 82 casou comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz fiz o que pude Mas o incomodado é que se imude Você que vai tomar a decisão Decida Se vai embora ou ficar comigo Se vai me respeitar como marido Pois desse jeito não estou aguentando Decida Ou pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra enxergar o quanto ainda te amo Onde do arrocha O som que apaixona Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo Que em 82 casou comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz fiz o que pude Mas o incomodado é que se imude Você quem vai tomar a decisão Você quem vai tomar a decisão Decida 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 Ou pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra enxergar o quanto ainda te amo Decida Se vai embora ou ficar comigo Se vai me respeitar como marido Se vai me respeitar como marido Pois desse jeito não estou aguentando Decida Ou pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra enxergar o quanto ainda te amo Deus me diga de uma vez o que fazer Devolva minha vontade de viver Que ela roubou de mim Deus me faça esquecer aquele amor Me faça meus pedaços por favor Não me deixe assim Deus eu não sei como tudo aconteceu Pro chuva de verão que se bebeu Em meio a areia quente do deserto Deus Eu tenho a vida toda pra viver Perdão, insisto tanto com você Mas esse amor eu quero esquecer Deus por favor me ajude agora Põe a paixão morta fora Tire essa dor do meu peito Me ajude a viver Deus esse amor é um perigo É tempestade, é castigo Deus por favor eu te imploro Me ajude a esquecer Bom de tua rocha O som que apaixona Deus Eu não sei como tudo aconteceu Foi chuva de verão que se perdeu Em meio a areia quente do deserto Em meio a areia quente do deserto Eu tenho a vida toda pra viver Perdão, insisto tanto com você Mas esse amor eu quero esquecer Deus por favor me ajude agora Põe a paixão Põe a paixão porta fora Tire essa dor do meu peito Me ajude a viver Deus esse amor é um perigo É tempestade, é castigo Deus por favor eu te imploro Me ajude a esquecer Bom de tua rocha Brega total Esperei tanto Que essa cerveja ficou quente Esperei tanto E a mulher E a mulher Não vi chegar Porém se ela Arranjar um outro homem Eu vou botar Outra mulher No seu lugar Esperei tanto Que a cerveja ficou quente Esperei tanto E a mulher Essa noite se eu ficar sozinho Eu vou fechar esse cabaré Chega de ser iludido Enganado por uma mulher Essa noite se eu ficar sozinho Eu vou fechar esse cabaré Eu vou fechar esse cabaré Não vi chegar Porém se ela Arranjar um outro homem Eu vou botar Outra mulher No seu lugar No seu lugar Esperei tanto Esperei tanto Que a cerveja Ficou quente Esperei tanto E a mulher Não vi chegar Porém se ela Porém se ela Arranjar um outro homem Eu vou botar Eu vou botar Outra mulher No seu lugar Chega de ser iludido Enganado por uma mulher E essa noite se eu ficar sozinho Eu vou fechar esse cabaré Chega de ser iludido Enganado por uma mulher Essa noite se eu ficar sozinho Eu vou fechar esse cabaré Se quiser fumar eu fumo Se quiser beber eu bebo Não interessa a ninguém Se o meu passado foi lama Hoje quente de fama Viveu na lama também Comendo da mesma comida Bebendo a mesma bebida Respirando o mesmo ar E hoje O ciúme eu por despeito Acha-se com o direito De querer me humilhar Quem és tu Quem fosses tu Não há nada Se na vida Foi errado Tu fosse errada Esta vez Não Compreeste o sacrifício Sorrindo o meu suplício Me trocando por alguém Se eu errei Se peguei Pouco importa São seus olhos Estão mortos Por mim morrestes também Bom de duas rocha O som que apaixona E hoje O ciúme eu por despeito Acha-se com o direito De querer De querer me humilhar Quem és tu Quem fosses tu Não há nada Se na vida Foi errado Tu fosse errada Esta vez Não Compreeste o sacrifício Sorrindo o meu suplício Me trocando por alguém Se eu errei Se peguei Pouco importa São seus olhos Estão mortos Por mim morrestes também Bom de tua rocha Brega total Música Música Tinha que ser você Música Música Mas o destino Não quis Música Eu juro que acreditei Sem medo Me entreguei Fiz tudo pra ser feliz Música Música Tinha que ser você Música Pra sempre um pouco mais Música Mas não terminou assim Música Você se afastou de mim Música 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 Levou os nossos beijos Deixou Deixou Tantos desejos Foi mentira que virou paixão E o silêncio dessa solidão Vem dizer O amor que dura uma noite É tempo perdido É sonho, é loucura Que não faz sentido E sempre acaba assim Uma grande ilusão O amor Que é feito de verdade Não tem fingimento Você virou pra mim Apenas um momento Deixando no escuro O meu coração Música 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 Boudito a rocha Brega total Música Se eu demoro Mas aqui Eu vou morrer Música Isso é bom Mas eu não vivo Sem você Música Eu não penso Mais em nada A não ser Só em voltar Vou depressa E levo meu amor Nas mãos Para lidar Já não durmo Morro até Só em pensar E se canto Só seu nome Quero gritar Mas se eu grito Todo mundo De repente Vai saber Que eu morro De saudade E de amor Por você Ai que vontade De gritar Teu nome bem alto No infinito Dizer que o meu amor É grande Bem maior Do que meu próprio grito Mas só falo Bem baixinho E não conto Pra ninguém Pra ninguém Saber seu nome Eu grito Só Meu bem Mas só falo Bem baixinho E não conto Pra ninguém Pra ninguém Saber seu nome Eu grito Só Meu bem Música Bom de Tua Rocha Brega Total Dói saber Que a mulher Que eu amo Está passando Por um momento Tão sofrido Tem que trabalhar O dia inteiro E quando é noite Ainda apanha Do marido Já falei pra ela Deixar dele Mas ela tem dó Desse sujeito O homem Que bate Numa mulher Não merece Carinho Nem respeito O homem Que bate Numa mulher Não merece Carinho Nem respeito Não bate Nela Com uma vergonha Quem tanto bate Um dia apanha Não bate Nela Essa mulher Não te ama Só tem medo De você Não bate Nela Com uma vergonha Quem tanto bate Um dia apanha Não bate Nela Não faz Ela sofrer Essa mulher Não te ama Só tem medo De você Bom de Tua Rocha O som Que apaixona Vamos saber Que a mulher Que eu amo É prisioneira De um cabra Bem salvado Além de judiar O dia inteiro E quando é noite Ainda chega Embriagado Quero encontrar Com esse cara Só pra mostrar Ele como é Eu vou encher Ele de porrada Pra ele não Bater mais Em mulher Eu vou encher Ele de porrada Pra ele não Bater mais Em mulher Não bate Nela Com uma vergonha Quem tanto bate Um dia apanha Não bate Nela Não faz Ela sofrer Essa mulher Não te ama Só tem medo De você Não bate Nela Com uma vergonha Quem tanto bate Um dia apanha Não bate Nela Não faz Ela sofrer Essa mulher Não te ama Só tem medo De você Todo dia ao amanhecer Quanto mais Tento te esquecer Mas me lembro Não tem jeito Não tem jeito Viver assim Você está grudada em mim Não está sendo fácil Não está sendo fácil Não está sendo fácil Viver assim Você está grudada em mim Bom de Tua Rocha O som que apaixona Quando tento me divertir Nos lugares que eu quero ir Você sempre está De algum jeito De algum jeito está De algum jeito está De algum jeito está Eu te encontro em qualquer canção Você vive em meu coração E eu aceito Não tem jeito Não tem jeito Não está sendo fácil Não está sendo fácil Não está sendo fácil Viver assim Você está grudada em mim Não está sendo fácil, não está sendo fácil Não está sendo fácil viver assim Você está grudada em mim Se você ainda quiser voltar Não demora, eu não sei ficar desse jeito Não tem jeito Não precisa nem avisar Basta apenas você chegar do seu jeito Qualquer jeito Não está sendo fácil Não está sendo fácil Não está sendo fácil viver assim Você está grudada em mim Não está sendo fácil Não está sendo fácil Não está sendo fácil viver assim Você está grudada em mim Bode do Arrocha Brega Total Numa tarde tão linda de sol Ela me apareceu Com um sorriso tão triste E um olhar tão profundo Que já sofrendo Suas mãos tão pequenas e frias Sua voz tropeçava também Me falava da infância de lágrimas Nunca teve ninguém Nunca teve amor Não senti o calor de alguém Nem sequer Nem sequer ouviu Nem sequer ouviu a palavra Carinho, seu ninho Não existiu Sinceramente eu chorei de tristeza Ao ouvir tantas coisas que a vida oferecem E a gente padece Sem querer Depois de tudo que eu vi Não consigo esquecer Ela me disse adeus E se foi Nem seu nome eu sei dizer De onde ela veio Pra onde ela vai De onde ela veio Pra onde ela vai Não sei dizer Bonde do Arrocha O som que apaixona Nunca teve amor Não senti o calor de alguém Nem sequer ouviu a palavra Pra carinho, seu ninho Não existiu Sinceramente eu chorei de tristeza Ao ouvir tantas coisas que a vida oferecem E a gente padece Sem querer Depois de tudo que eu vi Não consigo esquecer Ela me disse adeus E se foi Nem seu nome Nem seu nome eu sei dizer De onde ela veio Pra onde ela vai De onde ela veio Pra onde ela vai Não sei dizer Nem seu nome eu sei dizer Nem seu nome eu sei dizer Não toca a fita do meu carro Uma canção me faz lembrar você Acendo mais um cigarro E procuro me esquecer Do meu lado está vazio Você errei Quanta falta me faz Tanta falta me faz Pois cada dia que passa Eu te amo Muito mais Pois cada dia que passa Eu te amo Muito mais Encontrei no porta-luva O ensino Que você esqueceu E num cantinho bem bordado O seu nome Junto ao meu E num cantinho bem bordado O seu nome Junto ao meu Vão de Lua Rocha O som que apaixona No toca-fita do meu carro Uma canção me faz Uma canção me faz Lembrar você Acendo mais um cigarro E procuro me esquecer Do meu lado está vazio Você errei Quanta falta me faz Pois cada dia que passa Eu te amo Muito mais Pois cada dia que passa Eu te amo Muito mais Encontrei no porta-luva Um lencinho Que você esqueceu E num cantinho bem bordado O seu nome Junto ao meu E num cantinho bem bordado O seu nome Junto ao meu E num cantinho bem bordado E num cantinho bem bordado O seu nome Junto ao meu Bonde do arrocha Bonde do arrocha Prega total Rosana Rosana Onde está teu carinho Rosana Onde está teu amor Você prometeu Você prometeu que jamais Me deixava sozinho E agora Rosana querida Sozinho eu estou Rosana Onde está teu carinho Rosana Rosana Onde está teu amor Rosana Você prometeu que jamais Me deixava sozinho E agora, Rosana, querida, sozinho eu estou Onde estão as promessas, as juras de amor que você fez pra mim? Falou tanta coisa, depois vou embora, deixando-me aqui Sozinho e tão triste, sempre a esperar Pelo carinho teu Oh, 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 Rosana, onde está tanto amor que um dia foi meu? Bonde do Arocha, o som que apaixona Onde estão as promessas, as juras de amor que você fez pra mim? Falou tanta coisa, depois vou embora, deixando-me aqui Sozinho e tão triste, sempre a esperar Pelo carinho teu Oh, 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 Rosana, onde está tanto amor que um dia foi meu? Oh, 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 Rosana, onde está tanto amor que um dia foi meu? Oh, 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 Rosana, onde está tanto amor que um dia foi meu? Bonde do Arocha Brega Total Hoje vou chegar em casa A paixão vai criar asas dentro de mim Quero porre de amor Quero porre de amor Vou gemer sem sentido Te amar assim Hoje eu vou ser atrevido Ver a solta um bandido Do seu amor Hoje vou ser provocante O mais filho dos amantes Te amar assim 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 Boudi do Arrocha O som que apaixona Hoje vou chegar em casa Coração queimando em brasa Dentro de mim Vou te amar de qualquer jeito Te prender dentro do peito Te amar assim Hoje eu vou ser seu apelo Sua busca e o desespero Do seu amor Hoje eu vou ser sua vida Fantasia proibida Tchau, 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 tchau Jamar assim, jamar assim Jamar assim, jamar assim 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 O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns 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 O fazendeiro tá de parabéns